Liz Truss, a primeira-ministra inglesa, acabou de renunciar lá em Londres, ficou apenas 45 dias no comando do país, uma pena, porque ela era vista como uma primeira-ministra libertária pelos ingleses. Ela tem princípios conservadores, mas também muitos princípios de Estado mínimo, visava, por exemplo, diminuir muitos impostos, e tinha um plano econômico que me parece muito bom. Infelizmente, ela enfrentou muitas dificuldades, muita resistência dentro dos próprios conservadores ingleses, e depois de dois ministros dela pedirem demissão, num governo que mal tinha começado, o pessoal achou melhor a que ela saísse. Ela renunciou hoje para evitar eleições gerais. Curiosamente, quem está sendo cotado para substituí-la é Boris Johnson. Quem diria? Vamos entender isso em mais detalhe. Essas notícias foram sugeridas por William L.F., Dom Piano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, vamos falar sobre a Liz Truss, porque não é uma coisa normal um primeiro-ministro na Inglaterra durar só 45 dias. É algo muito anormal, na verdade. Mas o fato é, ela era, sim, uma figura controversa. Como eu falei, ela tinha fama de ser uma política libertária na Inglaterra, que não é um país conhecido por estado mínimo. Ao contrário, tem um estado secular enorme, monstruoso, monárquico. E, enfim, não era bem vista por conta disso. Apesar disso, ela acabou ganhando a eleição para a primeira-ministra, meio que na rejeição dos outros candidatos. Como os outros candidatos tinham rejeições maiores, acabou sobrando ela como primeira-ministra. E ela fez, ela subiu ao cargo de primeira-ministra prometendo um corte de impostos. Só que o que aconteceu foi o seguinte. Quando ela colocou o ministro dela de economia, que era o Quasi Quarteng, ele fez um plano econômico ainda mais ousado do que ela tinha prometido. Ela tinha prometido já um corte de impostos, ele foi além e cortou mais coisa ainda. Porém, cortou impostos sem diminuir o tamanho do estado. Ou seja, isso ia exigir que a Inglaterra se endividasse mais, começasse a pegar mais dinheiro emprestado. E foi isso que acabou levando a Libra Esterlina a diminuir de valor. Ficou um valor mais baixo em relação ao dólar, ou quase igualitário com relação ao dólar. Esse plano econômico, cortando ainda mais do que ela tinha combinado, acabou não sendo bem aceito pelo resto do parlamento, principalmente pelos próprios conservadores, pelo próprio partido Tore, que ela faz parte. E acabou não sendo aprovado. Ela teve que substituir esse ministro. Logo em seguida, a ministra do interior dela também, que era uma peça-chave no governo dela, acabou cometendo uma irregularidade, mandou um documento oficial usando o e-mail pessoal dela. E isso é uma falha grave. É uma falha grave mesmo, né? Certamente usou um Google da vida. E isso daí é imperdoável para o documento oficial. Então, teve que ser também retirada. Quando caíram os dois ministros principais dela, o da economia e o do interior, um jornalista lá em Londres fez essa brincadeira aqui. Ele comprou um repolho, botou aqui a listras e o repolho, e falou, olha só, o repolho tem vida útil de sete dias. Vamos ver quem morre primeiro, o repolho ou a listras. Ele fez isso a coisa de quatro dias atrás. E realmente, a listras morreu antes do repolho, né? Não deu sete dias desde a renúncia dos ministros dela. Ela acabou renunciando também. Vocês sabem, lá na Inglaterra, é um sistema parlamentarista, parecido com aquele semipresidencialismo que eles estão querendo implementar aqui no Brasil. De forma que o primeiro-ministro, ele é trocado mesmo de tempo em tempo. A vantagem do sistema é essa. O pessoal não gostou? O cara fez merda? Corta ele. O problema é que, no caso dela, eu não tenho certeza que era merda. Eu acho que o plano dela era muito bom. O pessoal que ficou chateadinho porque estava preocupado com um governo grande, coisa e tal, de certa forma, ela errou ao cortar mais impostos do que tinha prometido no seu plano inicial. Então, acabou sendo atrapalhada a passagem dela lá. Isso é uma pena, porque são raros os políticos considerados libertários na Europa. E quando um político libertário faz uma besteira dessa, naturalmente dificulta a vida para os outros políticos libertários. Bom, o que vai acontecer agora? Os Tories, os conservadores, continuam no poder. Eles têm a maioria da Câmara e eles vão agora eleger o novo primeiro-ministro. A curiosidade dessa história toda é que quem está mais cotado para ser primeiro-ministro agora é o Boris Johnson, que foi quem saiu há pouco tempo atrás para a entrada da Liz Truss. A gente não sabe o que vai acontecer, ainda vai ter negociação. Eles vão ainda fazer a votação para escolher o novo líder dos conservadores. Existem outros nomes que o pessoal gosta. O problema todo é que o que eu falei, existe muita rejeição de muitos nomes lá. Então, por isso que ela foi eleita. Ela sempre foi uma figura meio polêmica dentro dos conservadores, mas como o resto do pessoal tinha uma rejeição ainda maior que a dela, ela acabou entrando. Enfim, é uma pena isso. Não vejo com bons olhos. Acho que o plano dela não era tão ruim assim, mas, de fato, o plano dela foi torpedeado. Infelizmente, isso inclui a autorização de fracking na Inglaterra. É, exatamente. Muito chato. Isso é um dos motivos pelos quais ela foi limada. Justamente, ela colocou entre o plano dela, que continha corte de impostos e mais um monte de coisa, havia autorização para o fracking na Inglaterra, que eu acho que é uma coisa excelente. Sou totalmente favorável a isso. Acho que é o que deveríamos fazer aqui no Brasil também. Ela queria fazer lá na Inglaterra. Infelizmente, o voto não passou, o plano dela não passou. E lembra, os conservadores na Câmara lá na Inglaterra têm a maioria ampla, muita maioria, a maioria enorme. Então, não passou porque muitos conservadores votaram contra ela. Então, realmente, ela estava numa posição muito delicada. Existe gente pedindo até uma eleição geral, que seria um caso. Ah, os conservadores não estão conseguindo montar um governo, teriam que fazer uma eleição geral novamente. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Deve entrar algum outro conservador agora. Nos próximos dias, a gente deve ter a confirmação. Pode ser até o Boris Johnson de volta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí A CIDADE DE BRASIL E aí E aí E aí